Eu tenho só quatro anos Mãe e papai, iluminando o caminho Crescer não é tão fácil assim Cada dia na vida é uma nova surpresa Caio, Caio, sou Caio Sou eu! Os Elefantes Esse animal é bem grande, muito, muito grande Grande, grande como um dinossauro Ele é o elefante E hoje vamos ver elefantes no zoológico Puxa, eu adoro elefantes Vamos nos aprontar, pegaremos papai no trabalho quando voltarmos para casa Eu estou pronto! Caio estava muito animado para ir ao zoológico Ele queria mostrar para Rose tudo sobre os elefantes Eles eram seus animais predilectos Todos os animais pareciam estar conversando ao mesmo tempo O que foi isso? Acho que eu sei E vou te dar uma dica Tem penas Uma ave? É, um papagaio Caio achou o papagaio lindo Mas ele estava com a cabeça nos elefantes Elefantes! Para que lado nós devemos ir? Por ali! Tem razão, vamos! Macaco! Você gostou, viu? Os macacos eram muito engraçados Mas Caio queria sair dali para ver os grandes elefantes Olha! O que é aquilo? É um hipopótamo O hipopótamo era impressionante Era um animal bem grande Uau! Ele é grande! Mas os elefantes são maiores ainda Vamos, mamãe! Você quer ir de cavalinho para ver os elefantes? Uau! Caio não conseguia acreditar no que estava vendo Ele finalmente estava vendo os elefantes E estava muito, muito feliz Elefantes! Caio ficou olhando muito para os elefantes Ele achou que eram os maiores animais que ele já tinha visto São tão grandes! Você gostou deles, Rose? É um bebê elefante com o papai elefante Ele é tão forte! O bebê está comendo! O papai elefante está se aproximando Ele está tomando um banho Olha, ele está acenando E está dizendo oi! Uau! Oi, elefante! Oi! Caiu e o carneiro Você já está pronto para ir? Uhum! Sim! A mamãe está tentando descansar um pouco na sala A mamãe está resfriada E enquanto ela descansa Nós vamos visitar uma amiga muito, muito especial Caiu adorava aventuras com a vovó Sempre havia tantas surpresas Tchau, Caiu! Ah, tchau! Tchau, papai! Tchau, Rose! O que é isso? Um carneiro? Uau! Fofô! É um carneiro! Olha! Caiu estava muito emocionado Ele nunca tinha visto um carneiro tão de perto Ele está comendo grama Ele só está te cumprimentando, querido Ah, é? Oi, carneiro Oi! Oi, Ema! Caiu queria ficar com o carneiro Mas sabia que tinha que ir com a vovó Olá! É muito bom te ver, Ema E quem é este lindo moçinho, hã? Este é o meu neto, Caiu A Ema é dona desta fazenda Caiu ficou um pouco tímido com a Ema Mas estava totalmente fascinado com tudo ao seu redor Um carneirinho! Vamos entrar que eu te mostro todas as coisas maravilhosas Que fazemos colando os carneiros que temos aqui na fazenda Uau! Caiu não acreditava no que estava vendo Era como um arco-íris de lindas cores Ah, esta não pode ser a Mary Pode! Olha só como você cresceu Eu peguei! Obrigada! Caiu nunca tinha visto uma roca antes Ele não sabia ao certo para que ela era usada Nós usamos a roca para afiar o algodão em fios Já está por aqui há muito tempo Ela pertencia à minha avó, Caiu Eu a uso na loja como decoração Mas ela ainda funciona Você quer tocar? É lã de carneiro Caiu achou a lã muito macia Eu vou te mostrar como se faz Você tem que esticar Mary, você pode me ajudar? Claro! Vovó, olha isso Caiu achou maravilhoso ver a lã transformada em fios Era quase como mágica Uau! Não é incrível, Caiu? Você quer ver os carneiros comigo? Era exatamente isso que o Caiu queria fazer Pode ir, Caiu Oba! Vamos tomar um chá e conversar Caiu achou um dos carneiros muito engraçado Ele era muito mais magro que os outros carneiros Onde foi parar a sua lã? Por que ele está assim, hein? O papai deve estar tosqueando carneiros Vamos ver Mary, me espera! Caiu não conseguia acreditar no que estava vendo O homem estava tirando a lã das costas do carneiro Papai fica muito concentrado quando está tosqueando Aposto que nem vai perceber que estamos aqui O carneiro não fica com frio? Ah, não! E a sua lã vai crescer de novo Venha, eu vou te mostrar outra coisa O quê? É uma surpresa Caiu estava curioso para ver o que viria a seguir Isso aqui é lã? Sim! É! Uau! Ah, não! Ele saiu da baia de novo! Caiu sentiu um pouquinho de medo Ai, vamos! Volte para a sua baia! Esse carneiro era muito menor que o outro Parecia um bebê E ele não queria obedecer a Mary de jeito nenhum Vem cá! Nossa, ele bebe leite na mamadeira Como a minha irmã Rose bebia Ele ainda é um neném? Sim! Nós o chamamos de Cordeirinho E os cordeiros adoram leite Como todos os bebês A lã do cordeiro parecia muito mais macia Que a lã que ele tinha tocado antes Caiu gostou muito do cordeirinho Bom, vamos tentar fazê-lo voltar para a sua baia Você quer segurar a mamadeira? Quero! Agora vai andando para trás E deixa ele te acompanhar Eu abro a porta Tudo bem, Caiu Pode sair agora Desculpe, mas agora chega Obrigada, Caiu Caiu estava muito orgulhoso por ter ajudado Nos divertimos muito, Emma Muito, muito obrigada Temos que fazer isso mais vezes Ah, com certeza Onde está a Mary? Mary! Toma, Caiu É para você Caiu? Obrigado Olha, papai A mamãe está dormindo na sala Olha, papai Eu ganhei um carneiro Também quero E a Rose ganhou um carneirinho também Eu ganhei Caiu achou que o carneirinho dele Seria uma boa companhia Para ajudar a mamãe a dormir melhor Gilberto Caiu e os cachorrinhos Nós vamos ajudar o Sr. Rinkle? Isso A fazer uma casa de cachorro Uma casa de cachorro? Olá, Sr. Rinkle Oi, que bom que veio me ajudar Oi, para você também, Caiu Onde está o cachorrinho? Caiu Oi, Sr. Rinkle Não tem um, mas três cachorros Dois filhotinhos e uma mamãe Olha, lá está um deles É um filhote Um, dois, três Você quer brincar com eles, Caiu? Caiu ficou animado para brincar com os filhotes Ele gostava muito de cães Ele gostava muito de cães Mas às vezes ficava nervoso ao brincar com eles Ah, muito bem, Mimi Vem cá Aqui Ela é a mamãe Oi, Mimi Ela gostou de você Eu não sabia que estava abrindo um canil, Sr. Rinkle Estou cuidando dos cachorros de um amigo que está se mudando para a casa nova A casinha é uma surpresa para ele Caiu ainda, estava um pouco nervoso, mas gostou muito dos filhotes Eles eram tão cheios de energia Estão animados para brincar com você Onde o filhotinho manchado foi, Sr. Rinkle? Ele não deve estar longe Aposto que está se escondendo Eu vou procurá-lo Divirta-se Ei, cachorrido Caiu estava se divertindo tanto brincando com o filhote Que quase se esqueceu de procurar o outro Depois ele se lembrou Onde é que está o filhotinho manchado? Ah, isso não é o filhotinho, é uma bola Cachorrinho Eu não consigo encontrar o cachorrinho manchado, Sr. Rinkle Não se preocupe, a mamãe deles fica sempre de olho Com certeza ele deve estar brincando por aí Eu estou ouvindo ele Cachorrinho Cachorrinho Onde é que você está escondido? Ah, você está aí O cãozinho estava brincando de esconde-esconde Caiu adorou essa brincadeira Cadê o cachorrinho? Ele correu para cá Eu não o vi Nós só vamos colocar esse teto e depois vamos dar uma olhadinha, está bem? Olha ele aí Pronto, acabamos Espero que os cães gostem Vem cá, Mimi Venham, cãezinhos Você gostou? Nossa, que casa bonita Eu adorei Acho que eles gostaram da casa Senhor Rinkle Eu acho que eles vão dormir Acho que eles gostam de você também Eu pego, papai Bom, Caiu De novo Foi muito longe Espere, Caiu Me espere Tudo bem Nós vamos recuperá-la Patos Eles estão fazendo um piquenique em família também Caiu adorou ver a família pato Parece que estão rindo O que estão fazendo? Devem estar procurando alguma coisa para comer na água Caiu não conseguia imaginar como os patos encontravam comida embaixo da água Eles estão se escondendo? Não, veja, estão voltando Mas está faltando um Ah, lá está ele Caiu estava se divertindo vendo a brincadeira de esconde-esconde dos patos Papai, olha Acho que os assustamos Caiu ficou chateado porque assustaram os patos Ele queria continuar vendo Tive uma ideia Venha Agora vou te ensinar como falar como um pato Está pronto? Caiu achou que os patos falavam uma língua estranha Mas decidiu tentar Quá, quá Olha, papai Eles estão vindo Aquele é o papai pá Está vendo as penas coloridas? Caiu queria que a família toda saísse da água Quá, 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 quá Quá, 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 quá Papai Caiu ficou emocionado por estar tão perto de um patinho Oi, patinho Por que eles estão indo embora? A mamãe pato não quer que nenhum dos seus patinhos se perca Caiu Vamos, vamos ver a sua mamãe pato Ali, após Você achou Caiu estava se divertindo tanto com os patos Que esqueceu completamente da sua bola Se eu fosse um pato, poderia nadar até lá para pegá-la Muito bem Deixa que eu levo Vamos, vamos para casa tomar banho Mas eu não quero tomar banho Mas tem alguém esperando por você lá na banheira Quá, quá, quá O novo animalzinho de estimação da Clementine Caiu? A Clementine ligou dizendo que tem um novo animalzinho de estimação E nos convidou para ver Você quer ir? Eu quero sim Caiu estava ansioso para brincar com o animalzinho da Clementine Eu sei que a Clementine não comprou um gato Consegue adivinhar o que ela comprou? O animal de estimação do Caiu era o Gilbert Um gato O que mais poderia ser um animalzinho de estimação? Um cachorro? Sim, um cachorro pode ser um animal de estimação Mas não é esse Tente de novo Olha a mamãe Nossa Será que a Clementine ganhou um esquilo? Não Esquilos são animais selvagens Eles moram fora de casa Vamos ver Eu vou te dar uma pista O animalzinho da Clementine é cor de laranja O que poderia ser laranja? Pensou Caiu Um dinossauro Minha nossa Isso seria uma coisa e tanto Acho que logo vai descobrir Oi Oi, por favor, entrem Vem a ver, ele faz bolhas Caiu ficou pensando que tipo de animal poderia fazer bolhas Um peixe O que ele come? Eu gosto de cachorro quente e biscoitos Aqui está, querida Só um pouquinho, está bem? Ele come comida de peixe Olha, você pega só um pouquinho e joga na água Uau O meu peixinho vai ficar com muito calor se continuar com o casaco Tá bom Obrigada, Caiu Você quer brincar? Oi, peixinho O nome dele é Douradinho porque ele é um peixe dourado O peixe parecia ter parado um instante para dar um oi Caiu ficou maravilhado Peixe dourado Peixe dourado Peixe dourado Peixe dourado Peixe dourado Peixe dourado Eu sei comer como Douradinho Vamos desenhar o Douradinho É pra você Obrigada Obrigada, que lindo Caiu, a gente vai embora já já, tá? Caiu ainda não queria ir embora Ele tinha uma surpresa em mente Caiu ficou feliz O Douradinho ficou olhando o quadro dele A mamãe já estava pronta pra voltar pra casa Toma, isto é pro Douradinho Tchau, Clementine Oi A Clementine tem um peixe dourado chamado Douradinho E ele gostou do meu desenho O Douradinho não foi o único que gostou Ei, Gilbert É o desenho da mamãe Mamãe A mamãe é ótima Ela me leva a lugares divertidos como a praia A mamãe diz que é divertido experimentar coisas novas Ela gosta quando eu faço desenhos pra ela Que lindo, Caiu Obrigada E eu gosto quando ela me põe na cama pra dormir à noite A mensagem também Oh 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto